Oi pessoal, estou aqui com a professora Ana, especialista em dislexia. Ela vai explicar para você, você pai, você professor, até você aluno, que as dificuldades que você tem, tem solução. A Ana vai explicar como ensinar um dislexo a suplantar os seus problemas que tem na sua vida. Olá, eu sou a Ana Paula, sou psicopedagoga, especialista em dislexia e alfabetização. A avã me convidou para conversarmos um pouco sobre a dislexia, que é um transtorno que afeta 15% da população brasileira. A dúvida é, será que a dislexia tem cura? Bom, como ela não é uma doença, ela não tem cura. A dislexia é um transtorno, né? E a partir do momento que é feito o diagnóstico, a pessoa pode ter uma vida normal, ou seja, com suporte especializado, com métodos eficazes para aprender a ler e escrever. E a partir daí, então, ela segue a sua vida tranquilamente, com ótimos resultados na escola. A pessoa com dislexia, ela tem uma criatividade acima da média, muitas vezes, e ela acaba desenvolvendo estratégias onde ela se sobressai em algumas atividades. Então, é muito importante que a família observe quais os comportamentos dessa criança e investiga se ela vai se dar bem num judô, num futebol, até mesmo nas artes, e investir, sim, nesse talento do seu filho. As pessoas com dislexia, elas têm inteligência normal, ou até acima da média. Então, existem muitas atividades que desenvolvem essas crianças a terem alguns talentos. Por que é importante, talvez, incentivar essas atividades dos nossos filhos? Porque como a leitura e a escrita não é algo que traz um prazer para eles, porque é algo, sim, que desenvolve uma questão de uma dificuldade, né? Então, acaba causando uma dor nessa criança, a gente acaba investindo um pouquinho mais em outras atividades onde ela sinta prazer. não que ela não vá aprender a ler e escrever. Hoje, existem vários métodos de alfabetização, né? A gente tem o método fonético, o método silábico, e aí o método mais adequado para o dislexo é aquele onde vai fazer com que ele aprenda a leitura e a escrita. Então, após esse processo de alfabetização, a criança vai seguir a vida normalmente, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente familiar. O mais importante acerca da dislexia é o acolhimento dessas crianças, dessas famílias, das pessoas que possuem esse diagnóstico. Além disso, a informação. Quanto mais informações buscarmos acerca do transtorno, melhor e mais fácil vai ser o entendimento da dificuldade, né? Hoje, existem vários sites profissionais especializados na dislexia onde podemos buscar essas informações. Então, nós temos a ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia, que traz muita informação acerca desse transtorno. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre atento a tudo isso. Em outubro, nós comemoramos o Dia Mundial da Dislexia, que é justamente para lembrar a capacidade e o potencial que essas pessoas têm em desenvolver várias atividades no seu dia a dia e, com isso, terem uma vida super tranquila, né? Conseguirem conviver com a leitura e com a escrita da melhor forma possível. Então, pais, fica a dica. O seu filho não é menos inteligente. Ele só aprende de maneira diferente. Muito obrigada por nos acompanharem. Se tiverem alguma dúvida, escrevam nos comentários. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto